Ao vivo, você que está acompanhando a gente, fique atento aí, estamos entrando ao vivo no Facebook do Sebrae, também pelo Instagram do Sebrae, para mais uma live e hoje a gente vai falar sobre crédito. Então se você quer ouvir um pouquinho falar sobre isso, se você tem uma empresa, pretende abrir uma empresa e quer falar sobre isso, quer saber do que a gente vai falar, entre em contato aqui com a gente, mandando perguntas nos nossos comentários, a gente está também ao vivo pelo Instagram do Sebrae Espírito Santo e pelo Facebook do Sebrae Espírito Santo. O tema da nossa live hoje é como ter acesso a crédito, então se você quer iniciar um negócio, se você já tem uma empresa e está precisando de crédito, a gente vai falar sobre isso agora. A nossa entrevistada aqui ao lado é a Aline Zanoni, ela que é gerente da unidade de acesso a serviços financeiros do Sebrae, Aline, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, boa tarde a todos. Então, muitos acham que dinheiro é a solução para tudo, a solução para a empresa, só que às vezes não é exatamente a falta do dinheiro que vai resolver o dinheiro, se você pegar um crédito não significa que ele vai resolver o problema. Às vezes você tem um problema no estoque, às vezes você tem um problema de falta de marketing, às vezes não está vendendo direito e conseguir um crédito apenas pode piorar a situação, porque você já não está conseguindo vender, já não está tendo lucro. E se você ainda tiver mais uma dívida, isso pode causar vários problemas. Então, se você quer ter informações sobre isso, tem alguma dúvida relacionada a isso, manda pergunta para a gente, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram do Sebrae, que a gente vai fazendo aqui ao vivo para a Aline, que está aqui nos acompanhando. Uma informação importante antes de nós iniciarmos, para você que nos acompanha, é que o Sebrae é uma instituição que não empresta dinheiro. Algumas pessoas confundem isso, a gente não tem como te emprestar o dinheiro, mas tem como te orientar, mostrar como fazer para ter esse acesso. Então, vamos começar com as nossas perguntas aqui, Aline. Eu gostaria de saber, afinal, como que o empresário vai saber se ele precisa mesmo ou não de um crédito? Se o problema dele ali seria solucionado pegando esse empréstimo? Bom, o empresário, ele precisa, antes de buscar o crédito, procurar informar, se informar, se o negócio dele está com as contas em dia, ele precisa verificar se a questão da parte comercial dele, a parte de mercado dele está bem estruturada, se a gestão financeira dele está tranquila, se o fluxo de caixa dele está controlado. Porque, muitas vezes, o empresário que nos procura, ele procura precisando de um crédito, mas, na verdade, o que ele tem é uma falta de controle financeiro, que, na hora que ele identifica isso junto com o auxílio de um profissional, ele verifica que ele nem precisa daquele crédito. Então, muitas vezes, se ele tomar esse crédito, ele pode vir a contrair uma dívida, se endividar, sem a real necessidade. Outras vezes, ele precisa do crédito e também há um descontrole financeiro ou um descontrole na parte de mercado do negócio. E a orientação que o SEBRAE dá é que, primeiro, resolva a questão da empresa, o problema da gestão da empresa e, depois, busque o crédito de forma planejada. O crédito, ele deve ser sempre buscado de forma orientada e planejada. Certo. E aí, quais são as vantagens de ele obter um crédito? Assim, a gente sabe, ah, ele vai obter um crédito, ele vai ter dinheiro. Mas, quais são as vantagens dele ter esse dinheiro para a empresa dele? Nós sempre orientamos que o recurso próprio é o recurso mais caro. O recurso do empresário, ele deve ser utilizado para uma eventual necessidade, para um capital de giro, porque o crédito de curto prazo, ele é um crédito mais caro. Então, se ele tem um recurso próprio, a orientação é que ele guarde esse recurso próprio para alavancar a empresa em outro momento e, se ele precisa comprar máquinas, equipamentos para estruturar o negócio, ele verifique no mercado boas opções de crédito para investimento, por exemplo, que é uma taxa mais em conta, para que ele acesse esse crédito e possa fazer as modificações e alavancar a empresa dele com mais tranquilidade. Então, a vantagem, a grande vantagem é quando ele adquire um crédito a uma taxa acessível que esse crédito, ele vai servir para alavancar o negócio dele e ele utiliza um recurso próprio para outras atividades do negócio, como, por exemplo, o capital de giro. Então, a gente está recebendo aqui as interações, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, sobre acesso a crédito, pode mandar aqui para a gente que a gente vai fazer ao vivo. Agradecemos aqui a presença das pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, o Albano que mandou um boa tarde para a gente, o Denilton falando aqui, show. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente. Aline, explica para a gente, você falou assim, sobre a pessoa pegar um crédito para o capital de giro. Para as pessoas que estão nos assistindo e, às vezes, não tem um negócio ainda, o que seria o capital de giro? Às vezes, a pessoa não está tão familiarizada com esse termo. O que ele seria? Na verdade, vou começar pelo investimento fixo, que eu comecei explicando. Se ele precisa de máquina e equipamento para o negócio, ele está precisando de investimento fixo. Maquinário, equipamento, a parte de obra. E aí, ele pode buscar um crédito para investimento fixo. Se ele precisa de capital de giro para compra de matéria-prima, por exemplo, ou para alavancar, simplesmente para alavancar o estoque dele, para fazer a empresa girar, literalmente, ele pode adquirir um crédito só para capital de giro ou um crédito misto. Investimento fixo, mais capital de giro. Então, é sempre importante o empresário buscar o crédito da forma que ele precisa para o negócio. O que é isso? Se ele precisa de capital de giro, ele não pode pegar um crédito para investimento fixo e aplicar para capital de giro. Se ele precisa de um crédito para investimento fixo, da mesma maneira. Porque as taxas são diferentes, as finalidades são diferentes e muitas vezes ele precisa prestar conta desse crédito adquirido e ele pode ter problema na hora de fazer a prestação de contas para a instituição financeira, que algumas exigem, sobre esse investimento dele. Entendi. Então, ele tem que identificar realmente o que ele precisa, qual é a área que ele precisa, se é do fixo ou do giro. E quando ele vai ter esse acesso ao crédito junto às instituições financeiras, ele já explica, ele já fala qual que ele quer, ele já mostra qual que ele quer porque os valores são diferentes, os juros são diferentes. As taxas são bem diferentes, há uma variação grande de taxa e também do montante. Geralmente, o prazo para pagamento, para investimento fixo, ele é maior, ele geralmente fica em torno de 12 meses e o capital de giro, geralmente, um prazo de 6 meses. Então, a gente sempre fala crédito de curto prazo, o capital de giro e o investimento fixo, ele tem um prazo maior e uma taxa mais acessível. Por isso que nós sempre orientamos que tem uma ideia, tem um recurso próprio, às vezes a pessoa saiu do emprego, ela quer montar um negócio, ela não tem restrição cadastral, ela tem condições de buscar um crédito para investir no negócio dela e ela acaba usando todo o recurso próprio dela. Nós orientamos que faça um planejamento, faça um plano de negócios, apresente esse plano de negócios na instituição financeira e veja se a instituição tem uma boa opção para você, empresário. Porque, às vezes, você tem uma excelente opção com o banco e você vai pagar essa parcela sem sentir, não vai pesar tanto no bolso. E você pode utilizar o seu recurso próprio para uma eventual necessidade de fazer girar a empresa, que é o capital de giro, onde você adquiriria um crédito de curto prazo mais caro. Então, a gente está falando aqui das pessoas que pretendem abrir um negócio, a gente vê que isso está acontecendo muito, as pessoas recebem o FGTS, o dinheiro ali da rescisão e eles já pegam todo aquele valor e investem tudo, comprando o que precisa e tal para iniciar o negócio. Só que depois ele precisa de um dinheiro para poder manter, porque o lucro não vem logo, ele não consegue ter de volta todo o dinheiro que ele investiu logo no início, não é isso? Ele precisa que isso dire, então, por isso ele precisa ter o dinheiro. Você acha, então, o indicado, a maioria dos casos, claro que a gente tem especificações, né, caso a caso, mas a maioria, então, seria interessante guardar esse dinheiro e pegar o crédito para dar início, ou pelo menos ele guardar um pouco, né? Uma parte, né? Ele vai ter, com certeza, ter um investimento que vai sair do bolso dele, né? Mas o ideal, o primeiro passo é fazer um planejamento desse futuro negócio, colocar essa ideia no papel, realizar um plano de negócios onde você vai ter condições de verificar qual o prazo de retorno do investimento. Um negócio, ele tem um prazo para esse retorno, para esse dinheiro retornar, né, para o empresário. E o ideal é que esse empresário saiba exatamente qual é o prazo de retorno, porque não é imediato, né, antes fosse, demora um pouquinho, para ele se planejar. E esse recurso próprio, ele acaba sendo utilizado nesse momento que o negócio ainda não girou, retorno para o bolso do empresário. Então, você está falando que tem uma forma da pessoa se planejar para saber até em quanto tempo ela vai começar, até o retorno a isso? Existe essa fórmula mágica, assim, para poder orientar dessa forma? Explica um pouquinho para a gente como que ele funciona, o que que ele é. Existe e é o plano de negócios. O plano de negócios é um instrumento que ele serve. Tanto para, tem uma ideia, mas eu gostaria de saber se ela é viável. E aí, ele coloca todas essas ideias no papel e o consultor do SEBRAE, ou o consultor especializado, ele auxilia fazendo os cálculos para ele ver se o negócio é viável, o prazo de retorno do investimento, ao longo de um período de cinco anos de planejamento, quanto que esse negócio vai faturar, quais são as principais despesas, a parte de mercado, como que ele vai sobressair da concorrência, qual o tipo do público-alvo e do cliente que ele vai atender com esse negócio. Então, o plano de negócio é um documento bem rico. Ele consegue visualizar o futuro dele, é isso? Isso, ele coloca realmente toda a ideia do negócio dele no papel. E as instituições financeiras, elas aceitam o plano de negócios com muita alegria, porque é diferente de você chegar para conversar com o seu gerente de banco só com uma ideia. Você vai chegar com um documento. E esse documento, ele está ali, mostrando todos os caminhos desse negócio e deixando claro que o negócio é viável. E assim fica mais fácil para negociar com o banco. A pessoa está enxergando também, conseguindo ver, acreditando naquilo, né? Ele passa não só acreditando na ideia da pessoa de ter um bom negócio, mas ele está vendo ali que isso é palpável. Isso, ele consegue visualizar e, inclusive, ele consegue dimensionar a capacidade de pagamento de um empréstimo, caso ele precise. Ele já coloca nas parcelas, nas despesas, o financiamento e ele consegue mostrar para o banco que ele tem capacidade de pagar esse financiamento futuro que ele pretende adquirir com a geração de receita desse negócio. E o plano de negócio que a gente está falando, ele é só para quem vai abrir um negócio, para quem vai iniciar, para ter essa visão do futuro ou tem para outros momentos também? O plano de negócio é...